X-Play Business, o podcast onde empreendedorismo, tecnologia e boas ideias se encontram. Na edição desta semana, Fabiano Vergani recebe Ângelo Mestriner, o presidente, e Marcelo Lima, o diretor executivo da Associação Garantidora de Crédito. Não perca este bate-papo sobre empreendedorismo e os 20 anos do RS Garante. É nesta sexta-feira, 8 da noite, na X-Play TV. É nesta sexta-feira, 8 da noite, na X-Play TV.